Música E agora será que a gente amava sozinha Sabia de tudo, se vira que o mar não é rindo Seu tempo de normalidade, eu te entrei pra mim Esrasa fora e ele ainda sai de chão Se a convenção da nossa se deu pra que nós chiquei Já pensava você, agora vai cruzar Se o que me derrubou, se me derrubou E passa esse papo É bom!!! Eiai… E ela… Eu quero ver você morar, egg? Estou te presionando, meu Agora a gente as conseqüências dessa praição Eiai…. Eiai… Eiai…